Olha, o trecho da BR-343 na altura da ladeira do Uruguai vai ficar parcialmente interditada por sete meses. E é importante que a população fique atenta, por isso nós vamos explicar o porquê. O trânsito para quem vai pegar a BR-343 depois da ladeira do Uruguai vai ficar lento nos próximos meses. Uma parte do trecho da BR na altura do quilômetro 341, uma placa avisa, desvio à esquerda. O motivo da parte da interdição da faixa são as obras de construção de uma galeria no local. Aquela região em frente à pousada Gurupim, mais ou menos, quando tem um período de chuva fica bastante alagado. Então essa galeria é visando acabar com esse alagamento local. Vai ser interditado apenas o acostamento e a faixa da direita. Lá tem duas faixas. A faixa da esquerda vai continuar sendo liberada. para o fluxo de veículos. Se fora do horário de pico, que é no começo da manhã e final da tarde, o movimento de carros no trecho está lento desse jeito, no horário de pico o congestionamento vai ser inevitável. É nesta hora que o condutor deve redobrar a tensão e ter muita paciência. Tem uma tensão redobrada, principalmente ali, porque lá já tem duas obras perto uma da outra. Então tem uma deficiência um pouco na sinalização. Então os condutores têm que ter a tensão redobrada, principalmente no horário de pico. A gente sabe que naquele horário de pico já tem um pouco de engarrafamento. Agora deve aumentar um pouco. Mas a PRF vai estar monitorando o local para saber como é que vai fluir o trânsito. E possivelmente qualquer coisa a gente vai fazer alguma alteração nessa interdição. Lembrando que ele está fazendo tradição à empresa de construção dessa galeria. Segundo o inspetor da PRF, a previsão é que nos próximos sete meses, a faixa da direita e acostamento fiquem fechadas. E apenas a faixa da esquerda está livre para tráfego. É, então estamos avisando, estamos comunicando. Então são sete meses e isso chama atenção principalmente porque nós estamos de férias.